Semana de 27 de fevereiro a 5 de março, março, mês dedicado ao romano Marte ou Margos, o padroneiro da guerra e da agricultura. Para os romanos, esse mês representará o início do ano astrológico, por isso é visto assim de uma maneira mais importante. Na numerologia, a energia do número 3 traz criatividade, liderança, movimentação, carisma, força de vontade, comunicação maravilhosa. O mês de março nos traz o desafio de contrabalancear as energias tempestuosas e agitadas de Marte, que é da encrenca, vocês sabem isso, né? Esse mês tem que ter centramento, equilíbrio pessoal, renovação em diversas áreas da vida da gente. É adequado começarmos uma terapia corporal, isso é bárbaro, para desbloquear, liberar e transmutar os sentimentos de raiva. É, Marte, esquece, não esquece. Ótimo mês para alguns projetos novos, tipo empreender, montar algo. O mês de março possui algumas características únicas. Marcado pelo início de outono, é o mês com maior nascimento. Sabe por quê? Os nove meses que antecede foi o dia dos namorados, então, minha filha, todo mundo mandou bala. Em resumo, será um período que marca o movimento de renovação. Novos projetos e decisões. Será importante manter o equilíbrio e a ponderação. Isso é importante. Para que a sua individualidade prevaleça. Na astrologia, logo no dia primeiro, Vênus e Júpiter em conjunção, abrem ótimas oportunidades de correr resoluções. Ganhos, vantagens, especialmente das coisas relacionadas ao mercado financeiro, comércio exterior, vendas, além de questões jurídicas e também afetivas. E já que ambos os planetas estão em áreas, estaremos com o poder do quê? De liderança. Mas encrenca, mas com liderança. Dia dois, Mercúrio e Saturno em conjunção em aquário, criam dúvidas, incertezas, onde tudo vira um verdadeiro dilema. E vai ter todo mundo pessimista, eu, hein? No dia três, Mercúrio entra em peixes, fazendo com que a nossa intuição, peixes e sonhos, né? Estejam em ênfase. Áries, você sentirá uma certa dificuldade em demonstrar seu potencial. Vai para dentro de você e veja o que você quer da vida para mudar as coisas de uma forma criativa. Explique para a tua família o que te motiva, tá? Isso é importante. O Salmo é 96, o banho folhas de pêssego, para você ser diplomata. Touro, nessa semana será dedicado aos seus projetos e você terá a oportunidade de fazer planos inspiradores e solicitar o apoio dos seus entes queridos para realizar os seus negócios. Mas não subestime os seus recursos, pois você vai acreditar que é mais rico do que realmente é. Eu, hein? Para de gastar. Salmo 110, banho bem joinho para centramento. Gêmeos, conte com as boas energias nesse período para fortalecer sua autoestima e ficar uma pessoa mais sedutora. Acredite na sua influência sobre os eventos e observe, sem forçar a barra. Aproveite esse momento para proibir a escutar, porque você, ó, pelo amor de Deus, hein, cara? O Salmo é 125. O banho é água, adoro água de arroz para acalmar. Câncer, terá a oportunidade de ampliar os seus horizontes e de alimentar as suas ambições. Sejam elas quais forem, vai atrás, mas use sensibilidade. Esse momento vai estar tão favorável e tudo vai ser permitido. Dê uma olhadinha lá para o seu passado, só uma olhadinha. E reflita o que passou. E perceba que agora é hora de arregaçar as mangas. E pensa no passado, é depressivo, é ou não é? Salmo 131, o banho é hibisco para energia. Leão será um período que vai te convidar a fazer novos projetos. Não existe, não existe em pedir ajuda a amigos, familiares. Favorável também para uma vida a dois. Sua sensualidade vai estar mais aflorada. Seu brilho estará forte e receberá os frutos dos seus esforços. Isso é bom, né? O Salmo 136, o banho é morango, para despertar a afetividade. Virgem, essa semana vai lhe permitir um domínio maior sobre as suas associações. Quer seja de um contrato profissional vantajoso, ou um casamento mais feliz, ou uma aliança de prestígio. No entanto, não abuse. Aprenda a ter mais empatia com as pessoas, sabe? Eu vi, né? O Salmo 118, o banho é pétalas de rosa amarela. Dá sucesso, adoro, hein? Libra, nesse período, você vai se desenvolver melhor nos seus laços afetivos se for solteiro. Vai conhecer alguém muito especial. Conte com essas boas energias que vão chegar para você. Invista na carreira, momentos alegres na vida do dia a dia. Olha que legal. Cuide de seu corpo, a estética. Salmo 108, o banho pétalas de rosa cor de rosa para autoestima. Escorpião, período que vai promover o seu crescimento emocional e o pai te convidar a desenvolver o seu potencial e a expressar seus talentos. Será um excelente período para brilhar, criar e seduzir. Tire um tempo para conversar com seus amigos, com seus amigos mais próximos, para descarregar a energia. Salmo 99, o banho é lavanda para transmutação. Sagittário, momento bom para se envolver com relações afetuosas. Quer se trate com seu parceiro e um novo amor? Você vai estar romântico. Isso vai trazer bons hábitos, tá? Aproveite também para investir na sua vida familiar e para melhorar as suas condições de vida, para que cresça rodeado por seus entes queridos. Salmo 22, banho lírio da paz, adoro para a harmonia. Capricórnio, nessa semana você terá muito boa vontade para seguir a sua comunidade. Invista na comunicação, nas relações interpessoais. Vai ter oportunidade de superar os obstáculos através do diálogo. Esse período também estará propício para iniciar uma formação que há tanto tempo deseja. Salmo 83, banho folhas de manga para a alegria. Aquário, nessa semana você estará com uma sedução tremenda. Tenha esse sentimento, esse sentimento vai reacender a chama e exaltar a sua criatividade. E você vai surpreender as pessoas ao seu redor. Faça bom uso de seus talentos e fique surpreso com o retorno que tirar no nível financeiro. Salmo 112, banho é erva doce para prosperidade. Peixinhos, período importante para o seu crescimento interior. Será hora de aparecer. Por isso, nada de tentar passar despercebido. Não! Vai lá, invista em você. E você terá frutos. Salmo 34, nada de ficar calminho. Banho, pinho para a confiança. Céu da semana, dia legal para o amor, dia primeiro. Pau na máquina. Dia legal para ganhar dinheiro, dia dois. Dia legal para a saúde, cuidar dela, dia vinte e sete. Beijo!